Fala pessoal, beleza? Murilo da Guiar Trailer e este mini trailer que eu vou mostrar para vocês hoje está especial, estilo off-road. Vamos dar uma conferida? Vem comigo! Pessoal, vamos dar um giro no trailer aqui por fora. Ele ficou muito bonito, muito estilizado, estilo off-road. Aqui nessa lateral nós temos o step, temos a escadinha, temos lá em cima a placa solar. Quero demonstrar para vocês o nosso novo modelo de porta traseira. Isso é a série 2024 já. Um perfil que arremata todo o trailer, é um perfil de fibra, extremamente impermeável. A gente faz ele com toda a vedação, fica super bacana. Vou mostrar por fora primeiro. Tem um aerofolezinho, todo o contorno do trailer, então um perfil de fibra muito bacana. Aqui desse lado temos aqui uma mesinha auxiliar. Olha só, destrava ela ali. Ficou muito bacana, da cor do trailer. Também o cliente pediu suporte para o galão. Personalizamos, olha só. Ficou bem bonito esse suporte para o galão. O letreiro Aguiar escrito também. Adesivagem ficou bem bacana, né? Pneu off-road, pneu 15. Bem bacana, bem bonito. Coleta branca ali, ficou especial, né? É um trailer que não é off-road. Tem a suspensão da álcool normal para a estrada de chão batido. Vai muito bem. Vai para entrar na água, essas coisas de off-road de verdade mesmo. Subir, perambeira, assim. Não é aconselhado, certo? É um off-road leve aí. Vai super tranquilo aí na estrada de chão batido. Tem a suspensão, ela é independente, né? A suspensão da álcool, o pessoal já conhece. Ela é muito boa. Terminamos de demonstrar aqui também. Ah, ali em cima, olha só o que a gente fez. O suporte de antena. Aí o cliente vai engatar a antena dele. Ela é articulada e engata ali a antena. Ela consegue ver a TV aí, bem bacana. Aí tem climatizador lá em cima e a placa solar. Aqui embaixo nós temos a escadinha também. Escadinha retrátil, né? Que dá para colocar aqui de acessório para subir melhor e adentrar o trailer, né? Para finalizar o nosso giro por fora, aqui temos ar-condicionado. Ele só funciona 220, por isso o cliente também optou pelo climatizador, porque ele é 12 volts para dar uma autonomia super boa, certo? Vamos conferir a parte de dentro agora? Nessa parte de dentro, fizemos o sofá. Sofá em formato de L. Você pode sentar aqui também, né? Deixa eu demonstrar para vocês. O cliente optou pela janela. A janela que possui aqui, ó, o mosqueteiro e o blackout. Para passar as noites aí mais tranquilas, o blackoutzinho é uma boa pedida, né? Aqui temos o climatizador e a clarabóia, olha só. Subi a clarabóia aqui, ó, também com o exaustor. Então o sistema de climatização, climatiza o ambiente, e o sistema de circulação, que circula o ar aqui, tirando o bafo quente com a clarabóia, certo? O trailer é todo térmico, né? A parte de revestimento. E aí, então, absorve um pouco o calor, né? Mas dias muito quente, o clima resolve, baixa bastante a temperatura, e o clarabóia tira o ar quente, certo? Nós temos armários super profundos, cabe bastante coisa, né? Dois armários bem grandes, um botãozinho, puxiloque, prático, fácil, não abre, fica travado ali, bem bacana. Todo nicho, toda a volta lateral aqui. Ah, olha só o que a gente colocou também, sistema de som. O cliente pediu um sistema de som, a gente fez embutido aqui, e aqui o painelzinho de comando, olha só como ficou. Olha só como ficou o controle, o radinho ali, o rádio USB, pra escutar aquele sonzinho, né? Fica bem bacana. Aqui do outro lado, então, temos a televisão, 24 polegadas, smart, temos aí o ar-condicionado, a dor da plaga solar, aí os botões, as tomadas, ventiladorzinho, 12 volts também, e também nessa porta, temos aqui, o mosquiteiro, e aí sobe o blackout. Sobe o blackout aqui, e fica bem confortável. Olha o reflexo do LED, né? Temos os LEDs coloridos, só escolher a cor aqui, ó. Ah, hoje o dia tá azulzinho, olha o efeito que dá, né? Toda parte do nicho ali. LEDzinho, piscando, certo? Muito bom, show de bola. Então, pessoal, vou mostrar a vocês agora, a parte da cozinha. Já ressaltar aqui, as quatro opções, que o pessoal tem, né? Norte, Sul, Leste e Oeste, um adesivo bem bacana aqui, o cliente optou por opcional. Então, nossa nova porta traseira, ficou super prática, com a fechadura de picape aqui, bem bacana, né? O desenho novo da tampa aqui, ficou super legal, já fica uma área aqui, então, né? Nós temos aqui a cozinha, para eu mostrar a vocês, geladeira 67 litros, super espaçosa, né? Também opcional, o cliente pediu um forninho, um forninho pequenininho, mas cabe bastante coisa. Aqui nós temos os armários aéreos, com um botão push lock, para travar bem aqui, poder levar todos os seus mantimentos, certo? Aqui nós temos uma gaveta, gaveta para os talheres, aqui abaixo da geladeira. Temos mais armários aqui, na parte de baixo, paneleiro, né? Para levar as panelas aí, todos os detalhes da parte da cozinha, certo? Também. Aqui nós temos a bancada, a bancada é revestida de fórmica, temos também ressaltar aqui, esse degrau, para a água não pular para fora, né? Aqui, na tampa da pia, também, para poder colocar algumas coisas, né? A pia aqui com água, temos caixa d'água, bateria, inversor, carregador, uma autonomia muito boa, nesse trailer aí, certo? E nós temos também, um tapa-vento, o pessoal, às vezes, no vento aí, está no litoral, pegou, vai cozinhar, né? Bota o tapa-vento aqui, para aquele fogo não apagar, as delícias que você vai fazer na cozinha, certo? Aqui também temos, o chuveirinho, chuveirinho bem bacana, para dar uma refrescada, ele é usado aqui no suporte, o suporte tem uma articulação, você pode regular ele aqui, né? Então, atenção, eu ligar o chuveiro, olha a pressão que dá, a bomba 3.0, que nós temos aqui, dá uma pressão bem bacana, o pessoal bota aqui as barraquinhas, para tomar banho, e, vou desligar aqui, né? E, aí está demonstrado, a parte da cozinha, né? Ficou bem bacana, nesse trailer, show de bola! Então, pessoal, quem gostou desse trailer, já deixa o like, coloca no comentário aí, se gostou, do personalização, o cliente, a gente personaliza aqui, conforme o cliente gosta, então, é só guardar ele, e vir buscar aqui, nós estamos prontos para entregar, ele vai gostar bastante, hein? Se você gostou, já deixa o like! E aí, pessoal, beleza? Estou aqui com um casal maravilhoso, que adquiriu agora, este trailer, muito bacana, muito legal, então, aqui, são do sul, aqui, triunfo, né? São de triunfo, então, perguntar para eles, como é que foi, como é que vai ser, agora as aventuras, sendo que eles já acampavam antes, agora vai ser, conta aí para nós! Com certeza, né, Murilo? Só tenho a agradecer ao empresário Murilo, a empresária Kelly, que estava se filmando, né? Em primeiro lugar, a Jesus, que nos proporcionou, e tu realizou nosso sonho. Exato! Antes a gente andava, sem de barraca e tal, mas depois a idade vai ter ganho, vai ficando um pouco mais de mobilidade, a gente resolveu sair um pouco do chão. Mais conforto, né? Aí o que é que houve? Caiu a guiar trailers. Isso! Então foi uma beleza para nós, né? Coruja 1, Coruja 3, ali, mas para nós, pelo que a gente quer para viajarmos, qualquer cantinho e tal, off-road e tal, decidimos por esse lindo Coruja 1, que vocês realmente deixaram maravilhoso. E além de tudo, o acolhimento de vocês, de todos os fatores, assim, que vocês fizeram por nós, e a gente fez tomada de locais para ver um trailer prazeroso e tal, realmente na guiar, a gente teve... Aquela recepção, assim, caseira, aquela coisa boa, né? Altos empresários, porém, aquela coisa que se sente em casa, que tens como dar uma opinião, é aceita, para trocar uma coisinha aqui, ou até ali. Então, assim, sensacional. Você que está nos olhando aí e não adquiriu aí no Coruja 1, venha pra nós, venha fazer parte da família Aguilar. Isso aí, show de bola, obrigado pela confiança, com certeza, pelo prazer em lhe conhecer, e estar aí... Da mesma forma. Como que o senhor mesmo falou, a gente realiza o sonho pra isso, a gente personaliza também o sonho, deu uma pegada bem legal aqui, com um conjunto, né? Que ficou bem bacana aí. Desejo pra vocês muitas boas viagens, muitas aventuras e tudo de bom pra vocês aí. Muito obrigado a todos aí. Só tenho a agradecer a vocês. Show. Valeu. O pneu tudo igual, é só? Eu tri, né? É muito massa. Valeu, sucesso. Murilo, eu devo usar um cadeado e uma corrente mais forte? Ou, 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 não? Bom, Murilo. Aí, valeu. Obrigado. E aí, pessoal, se você chegou até o final do vídeo, comenta Off-Road.